Fala galera, aqui cai no conto do vendedor, aqui é o Will, e aqui é o Rodrigo, vendedor, aquele que mete o louco, ah, salafrade, aquela bomba que tá parada ali há 5 anos na prateleira, agora que eu vou botar nesse aquário, o vendedor que vende lixo é bravo, e aí tem aquele também que, ah, eu quero um peixinho, não, não, tu não pode levar o peixinho, tem que levar no mínimo 7, 7 a 8 peixinhos, porque eles ficam muito tristes, se tu vende, se eles forem sozinhos, eles morrem, esse vendedor existe, cuidado. Tem muitos, né? Exato. Ah, tem uma galera, hoje nós vamos falar sobre as armadilhas, os desafios e os problemas de um iniciante. Principalmente. Seja ele problema do vendedor, ou seja ele teimosia do iniciante ou má informação, né? Porque tem pra caramba, e no finalzinho a gente vai falar aí sobre um assunto bem sério. Ai, ai, ai. Ah, vem, já vem, quando é bem sério, quando tem lá nos nossos podcasts, assim, assunto sério. Bota a fralda no ouvido, porque vai dar umas mijadas boas, né? É, tira as crianças de perto. Tira as crianças de perto, no final do podcast, claro. Não, é, quando a gente não avisar. Ele é family friendly, por enquanto. Bom, a gente fez uma listinha aqui do que são os principais erros, os principais problemas que, às vezes, o iniciante encontra ou comete. O primeiro de todos tá sempre na compra, essa compra desnecessária, que tem muito vendedor aí que empurra produto por não saber, ou por ser mau caráter mesmo. Má fé. Má fé, ele sabendo que o produto tá errado e vende assim mesmo, quer desovar esse produto de uma vez, né? Então, o primeiro problema que se encontra é nisso, é nessa venda errada. Existem vendedores e aquaristas. Aqui, no caso, como eu e o Rodrigo, a gente é muito mais aquarista do que vendedor. A gente é os dois, né, no caso. Sim, exato. Mas existe o vendedor que é puramente lucro. E esse não é o caso. A gente lida com o ser vivo. Então, sempre vale a pena tu redobrar a atenção nesse ponto, ler bem o produto que o vendedor tá te passando. Ler o rótulo. Às vezes, não custa nada tu mandar uma mensagem pra alguém que entenda um pouquinho, mesmo estando numa loja. Tipo, ó galera, esse produto que é realmente assim, funciona assim, não custa nada. Claro. E sempre pesquise muito antes. Ouça muito podcast. Concordo. Principalmente da Corisbizarra. Baus melhor, né? Não tem. Não tem não. Ainda bem que... Enfim. Outro problema grave é não fazer a ciclagem corretamente. E quando eu digo fazer a ciclagem corretamente, aí sim nós temos o caso, muitas vezes, que o vendedor explica. Ou o caso que o vendedor não quer explicar e quer empurrar tudo junto. Que é vender aquário e vender o peixe junto. Impossível. Se não for um beta, você não pode fazer isso. Não. Precisa não aciclagem. Precisa criar vida dentro do seu aquário. Precisa criar biologia dentro do seu aquário. É isso que vai manter os seus peixes vivos. E não simplesmente a força de vontade do vendedor ou tu acreditando que isso vai manter o peixe vivo. Você que está começando agora, entenda. No aquário, a gente cria bactérias. Os peixes vêm de brinde. É, peixe de brinde, né? Tá, mas por que o beta pode levar no mesmo dia? Ele também não se beneficia dessa biologia? Sim, ele se beneficia. Porém, as trocas dele de água são muito mais constantes do que um aquário grande e equilibrado. E o beta, por ser um peixe que tem a capacidade de retirar o ar atmosferial... Um osso para a umidade. Como vive na natureza em lâminas de água, onde são geralmente pobres em oxigênio, a amônia, nitrito e nitrato não afetam ele tão fortemente quanto afetariam peixes que estão respirando embaixo da água e simplesmente teriam essas guerras queimadas. Exato. Então, quando tu faz a troca de água dele uma vez por semana, tu possibilita que essa taxa de amônia, nitrito e nitrato não chegue ao pico gigantesco, que vai causar algum mal ao beta. Mas isso só para o beta, tá? Já outros peixes, é totalmente diferente, como eles estão respirando exclusivamente embaixo da água, qualquer nitrogenado mais alto pode matar teu peixe. Exatamente. Então, a gente tem que fazer sempre a ciclagem do aquário corretamente. Basicamente, isso aqui é um copilado de vários episódios... Se você não sabe o que é ciclagem, escute o episódio de ciclagem. Todos esses problemas aqui, a gente está fazendo um copilado... Para você que não quer ouvir 23 horas de podcast... Um resumão de quase tudo que a gente já falou, em parte, para iniciantes. E para o lojista que está nos ouvindo também. Dá isso, leva esse podcast lá no pendrivezinho, salvo, escrito salvação do lojista e dá para o teu lojista de confiança lá. Escuta aí, safado. Segunda coisa, não preparar a água ideal para o seu peixe ou para os seus peixes. No caso, não fazer um biótipo, não respeitar esta regra. E aí entra aquela história de... Ah, o meu peixe... Eu tenho um aquário de água alcalina, vou botar tudo que é peixe alcalino. Errado! Você não pode! Eu tenho um aquário de água ácida, eu posso botar tudo que é peixe água ácida. Errado! Você também não pode! Tá, mas então eu posso ter um aquário de água neutra e botar todo mundo. Com certeza não! Assim, existem biótipos na natureza que tu deve respeitar, tá? Alguns tipos de peixe não convivem bem com outros tipos. Sejam por serem mais lentos, pela alimentação diferente... Pelo parâmetro diferente, seja a dureza... Basicamente, e grosseiramente, o que a gente quer dizer é que a semelhança entre os peixes que são vendidos no aquário é que eles vivem na água. Exato! O resto, parâmetros, são todos diferentes. E aí você imagina mais ou menos assim, ó... Peixe, ele tá na mesma linha ali do que eu falar, por exemplo, o mamífero. Então, como tu tem um exemplo clássico que eu dou aqui, o urso polar... Aí tu pega um camelo, aí tu pega um macaco, daí tu pega e junta todo mundo. Ah, dá todo mundo, dá! É tudo mamífero. Bota tudo na mesma jaula. É? Tudo tranquilo, é só manter um morninho ali que vai de boa. Com certeza, imagina. Não, peixe também é assim. Tem peixes com alimentações diferentes, peixes com pHs diferentes, temperaturas diferentes, enfim... Comportamentos diferentes, tudo diferente, a única semelhança é que eles vivem dentro da água. Então, pode dar problema você misturar peixes do mesmo pH. É, né? Porque o ideal é sempre o biótipo. Exato. Ter... Ah, eu quero ter peixe amazônico. Eu gostei do peixe amazônico. Tenha peixe amazônico. Eu quero ter ciclídeos africanos. E aí entra ciclídeos africanos. Mas é de lago ou é de rio? Lago, é de rio. Qual lago é? Existem diferenças entre ciclídeos africanos. Ah, eu quero ter um ciclídeo lago tanganica. Então, tenha lago tanganica. Simples assim, fato assim. Está ali um erro grande também que as pessoas cometem, achar que existe peixe de água fria dentro de aquário. Mas existe? Só que a água fria é 22 a 23 graus? É, se olhar por este lado, sim, realmente. Essa é a água fria do aquário. Porém, a gente tem que ter noção que a gente vive em um país onde nós temos norte e nordeste a temperatura quente, sudeste, sul, temperaturas quentes no verão e muito frias no inverno, temperaturas oscilantes. E aí, até mesmo no norte e nordeste, nós temos alguma oscilação de temperatura. Então, assim, eu vou indicar, e deveria ser indicado, termostato com aquecedor para todos os aquários. Porque o que não deve ser permitido é a oscilação de temperatura. O que mata o peixe é a oscilação de temperatura. E aí, tem uns pangaré que simplesmente falam assim, ah, mas na natureza não tem termostato, eu não vou botar termostato também. Mas, meu amigo, na natureza, um rio não oscila a temperatura assim como num aquário. Um abraço para o pupilo do pangaré, não é isso? Num rio, tu tem profundidade onde o peixe pode ir buscar a temperatura, né? Seja ela se aquecer ou se refrigerar, enfim. Num rio, tu tem possibilidade dele estar escondido em algum ponto, alguma outra, e até mesmo durante o dia se aquecer, próximo a rochas. Enfim, tem várias possibilidades. Na natureza, o peixe que vive naquele rio, ele foi feito para aquele rio, ele está adaptado àquele rio, e ele sabe aonde buscar temperatura, ou aonde perder temperatura. Porque o peixe, diferente de nós, o peixe não gera a sua temperatura. A temperatura dele é exatamente a mesma do ambiente que ele vive. Do ambiente de onde ele vive, da água. Então, sim, tu tem que ter um aquecedor com termostato dentro do teu aquário, porque o que mata peixe é a oscilação de temperatura. Recentemente tivemos uma frente fria gigantesca no país. Então, o pessoal... Que deve ter morrido de peixe aí. Exatamente, porque a oscilação gigante que teve de um dia para o outro até... Cara, isso daí, ictio, na hora. Até o pessoal do Nordeste não está preparado, né? Que geralmente o pessoal não é muito do termostato lá. Até teve uma brincadeira lá em Manaus, que chegou a 23 graus em Manaus, estava decretando estado de calamidade, né? Ficando frio. Ah, quem não tinha termostato ali, peixe, principalmente de neon, que a gente sabe... Sim, temperaturas mais altas. Já deu ictio direto, né? E perder peixes pequenos por ictio é muito fácil. É muito fácil. Então, o que que acontece? O que que mata o peixe não é a água fria ou a água quente, é a oscilação. Só que a gente tem que ter noção que a gente está num país onde a nossa oscilação é sempre para cima. Ela é muito bruta para cima e no inverno muito bruta para baixo, né? Não tem uma estabilidade. Então, o que que a gente faz? A gente mantém sempre ali por volta dos 26 a 28 graus no nosso termostato, porque mesmo se durante o dia estiver quente, o termostato simplesmente vai estar desligado. Só que se a noite fizer frio, o termostato não vai deixar baixar essa temperatura, não vai deixar oscilar, não deixa baixar esses 26, 28 graus. Exato. E aí não mata o teu peixe. Simples, fácil. Tanto que se tu for ver, fora do Brasil, o pessoal mantém aquários normalmente, vamos dar um exemplo. No Ináqua, galeria controlada, 23 graus, todos os aquários, mesmo com peixes amazônicos. Sim. É, o rio geralmente, principalmente no Igarapé, que é mais escondidinho ali, né? Bom, mais menor. Mais menor de boa. Ele é mais escondido, tem as árvores ali protegendo. Ele é uma água um pouquinho mais fria. E esse um pouquinho mais fria é isso que a gente fala, 22, 21 graus, 23 graus. E aí entra uma coisa, o pessoal do Green Aqua, que é um conteúdo muito bom pra quem quer seguir aquários plantados, a técnica de aquário plantado no YouTube lá, Green Aqua. Eles falam que a temperatura do aquário deles é entre 22 e 23 graus, mas tem que sempre deixar dito, aquela temperatura é constante. Sempre. Não tem como oscilar pra cima, porque a galeria deles é fechada com ar-condicionado, com tudo, pra não oscilar. E os caras usam um termofilter da ERAI, né? Então, é meio difícil a selada. Exato. Então, há um perigo quando a temperatura oscila pra cima e depois ela oscila pra baixo, isso mata o peixe. Simples assim. Então, não existe peixe de água fria pra aquário. Bom, bom. Era esse tópico. Outro parâmetro, querer misturar todos os peixes. É mais ou menos o que a gente falou aqui do não preparar a água ideal para o seu peixe, de, ah, se ele é um amazônico, pesquisa, ele é um amazônico, eu faço uma água para peixes amazônicos, né? E aí, esse querer misturar todos os peixes, é justamente isso, querer ir lá, eu quero esse laranja, eu quero esse azul, quero esse amarelo, quero misturar e vai jogar tudo. Mas explica o pessoal o que é fazer a água. Fazer a água, uma dica pra vocês, como fazer uma água perfeita é, primeiro, escolha o seu peixe, muitas vezes, nem antes de tu ir na loja, pesquisa em casa. Ah, eu gostei desse peixe, quero trabalhar com esse peixe. Descubra de onde esse peixe vem e aí, descubra que água que ele vive. Quer uma dica? Procura no Google mesmo o nome do peixe, o nome científico daquele peixe que tu quer. Quais rios ele vive. E Fishbase. É um dos sites mais antigos e mais completos, com muita referência. Então, vale a pena. E aí, procura qual rio esse peixe vive e aí vai procurar a análise de água daquele rio. Então, vai entender exatamente de onde é que aquele peixe veio. E aí, tu começa a entender qual é o pH, qual é a temperatura, qual é outros parâmetros mais precisos, como o GH, o KH, enfim. Dependendo do peixe, não é tão necessário. Mas tu prepara uma água pra esse peixe. E aí, essa do tu misturar todo mundo, que é, ah, é alcalino. Então, eu vou misturar tudo que é alcalino. Não funciona. Exato. Ah, eu não vou botar king com platias e paulistinhas, por exemplo. A chance desses peixes pequenos machucarem o teu king, mesmo sendo um peixe maior, vai dar problema. Ou botar o cascudinho. Ah, o cascudinho. A gente vai falar isso aí. Outro erro clássico. Querer colocar todos os peixes de uma vez só. Ah, e essa é boa. Grande parte dos vendedores, se não os mais despreparados, é claro, os mais antigos já entendem um pouco mais, é que eles querem te vender um aquário de 30 litros com todos os peixes, no mesmo momento, vai montar o aquário. E pode ser um problema também, depois de já montado, se tu quiser botar toda a fauna de uma vez só. Por que que não se coloca todos os peixes de uma vez só? Principalmente por causa da biologia, pelo que a gente falou. Existe uma quantidade de biologia no teu aquário que vai se alimentar das toxinas que existem no aquário. Quando tu coloca aos pouquinhos os peixes, aos poucos vai aumentando essa toxina e aos poucos vai aumentando a biologia. Quando tu coloca todos os peixes de uma vez só, não tem biologia suficiente para comer todas as toxinas. E aí, o próprio aquário se mata, vamos dizer assim. Tudo que sobra. Porque o aquário vai gerar toxina, os peixes vão gerar toxina, não tem bactéria para se alimentar disso, intoxica os próprios peixes e acabam. Todo mundo morre. E isso que tu falou de, ah não, os novatos mais despreparados, que tem uns aqualistas mais velhos, que já são melhores. Não é regra. Não é sempre, né? Não é regra, claro. Porque tem aqueles que merecem o selo 20 anos e continuam fazendo merda. Tem, tem uns de 30. Tem, tem, vá. É três discos para 40 litros. Opa! Mas tem uma galera que faz arte. Tem uma galera que faz arte. Próximo. Colocar peixes acima da capacidade do aquário. A gente já falou lá que existe uma regra. Essa regra é tríplice, mas uma regra geral. Um centímetro de peixe adulto por litro de água. Dependendo do peixe. Não é o peixe, ah, mas ele tem 5 centímetros. Beleza. Se esse teu peixe vai chegar a 50, tem que calcular 50. Sempre. Se não, ele atrofia e morre. Simples. A equação é fácil. Então, nunca coloca peixes acima da capacidade do teu aquário. E não existe aquela regra máxima que tem vendedor que aplica isso aí. Cara, que raiva. Essas pragas. Recentemente. Não sei se é tão recente, tá? Pelo amor de Deus. Merece ter um conselho para fiscalizar isso aí, cara. Tem umas pragas dos vendedores do inferno que inventaram que tu pode botar. Se teu aquário é de 40 litros. Então, são 40 centímetros. São 40 centímetros de peixe adulto, tá? Tu poderia botar na parte superficial do aquário, perto da lâmina, 40 centímetros de peixe adulto ali. Porque o peixe só vai ocupar aquele espaço ali, por exemplo, o gupis. Tá. Depois tu pode ocupar mais 40 centímetros de peixe adulto de meia água, como é o caso dos tetras, que ficam mais no meio do aquário. Tá. E tu pode botar mais 40 centímetros de peixe adulto no fundo do aquário. Porque aqueles peixes, por exemplo, nunca vão subir, né? Sim. Cara, isso não existe. O tanque é um só, a litragem é uma só. Não tem nem que tu bote a maior filtragem do mundo. Tu vai estar desrespeitando completamente a natureza. Porque essa medida não é para as zonas do aquário. Essa medida principalmente é biológica. Então as bactérias conseguem filtrar. E não adianta tu botar 6 litros de matrix no aquário de 40 litros, totado de peixe. Não. Não. Vamos para mais um erro clássico. achar que tem que botar planta natural, porque o peixinho gosta da planta natural, porque na natureza tem a planta natural. Cara, esse erro é muito bom e ele é muito clássico, principalmente em amazônicos. Agora o pessoal vai saber, né? A gente já falou sobre isso. Principalmente pessoas que querem fazer de disco, querem fazer de mionza. Quero fazer um aquário amazônico. Quero fazer um aquário amazônico. Daí chega, eu quero encher de planta, que eu quero fazer um aquário amazônico. Daí a gente fala assim, tá, mas espera aí. Deixa eu falar para ti. Deixa eu falar para tu. Deixa eu te contar um segredo aqui. Vem cá no cantinho. Um aquário amazônico só tem areia. Areia, uns galhos. Pedra, uns galhos, pedra. Não tem planta. Não tem uma planta, é areia pura. Além dos rios grandes, não possui plantas. Não tem planta. Às vezes, no igarapé mais separado, onde se foram pequenos lagos também ali, pode ter. Mas nos rios principais, não tem planta. É areia, é pedra, é tronco. Pedra. E olha lá a pedra, né? A planta nem consegue fixar. Não consegue. Ainda mais que tu tem enciclídeos grandes, às vezes, que estão com barra, com medo, tem os cascudos, tem, enfim. Então, assim, biótipo amazônico não tem planta. Pai, se for um biótipo amazônico na cheia. Aí muda, né? Aí muda. Mas aí tu vai ter que plantar uma árvore. Aí morre tudo as plantas, né? Porque são tudo imersas. Mas tem um pessoal também que bota assim, ah, eu vou botar plantinha porque os meus kings gostam, eles gostam de comer. Então, leva a ração. A ração já tem tudo que o king precisa. Leva uma ração de qualidade pra botar a planta lá só pra apodrecer. Fora a amônia que vai gerar, né? É. Então, pessoal, vocês têm que ter a noção que a planta é um outro ser vivo. E assim como um outro ser vivo, ela também tem necessidades. Ela também tem... Pra se manter viva. Pra se manter viva. Portanto, a planta, ela não é um enfeite. Ela não é uma decoração do teu aquário. E não, ela não vai fazer bem pro teu aquário. Ah, mas ela vai tirar a amônia. Não, cara. Não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Ah, mas ela vai ser filtrante. Meu amigo, o nível de filtrante dela é... É pra ela se manter viva. É, absurdamente. O que é minúsculo. Então, não, a planta não vai te ajudar no teu aquário. O teu aquário não vai ficar melhor com uma planta. Não vai ser mais saudável com uma planta. Na verdade, a planta, se não bem cuidada, ela só tem o potencial de estragar, sim. Arruinar todo o teu aquário. Pra te ter noção, o aquário plantado é um dos aquários que requerem a maior filtragem biológica dos aquários. É um dos aquários que mais requerem tudo. Exato. Principalmente a biologia. Atenção, cuidado. Então, tu acha que realmente, se a planta, pra um aquário densamente plantado, se a planta absorvesse tanto nitrogenado, tanto amônia assim, pra que que o ebotamide é biológico no aquário plantado? Não faz sentido. Ela estaria consumindo tudo ali, então... É, pra que que eu vou ter filtro se eu vou ter planta, né? Exatamente, não faz sentido isso. Então, não confie em plantas como elementos potentes. Não, mas tá errado esse pessoal aí. O pessoal que tá fazendo certo, que faz campeonato, tudo é errado. Então, planta, elas são colocadas no aquário quando há algo para elas. O que tu pode oferecer pra planta. O que tu pode oferecer pra planta. E não, ela não deve ser usada como ornamento, simplesmente porque tu acha bonitinho. E se morrer, tu vai lá e substitui. Isso tu tá estragando teu aquário, tá? Não tá fazendo algo direito. Estamos em 2020, não em 1980. E aí a gente entra num outro ponto, que é misturar plantas e peixes. E aí não só plantas e peixes. Muitas pessoas que são muito afobadas, ou que não tem muita noção, às vezes. E o cara quer ter todos os aquários que existem em um aquário só. Um só. No PH7 dá, não dá? Não é isso. Parem de usar o PH neutro pra parar. O que o cara faz? O cara tem o plantado, aí o cara quer botar platimolinesia, neon, gupe, paulistinha, uns dojos no fundo, uma cobrinha cune, umas botes. Três prontosas. E, sabe? Ele quer, tipo assim, ó. Ele quer ter um plantadão desses que ele vê. Ah, eu vi a coisa mais linda lá, aquele plantado, competição, aquela foto lá, aquele plantado. Eu quero fazer esse plantado. Eu quero fazer um layout de plantado, porque eu vi na internet, o pessoal, viu o pessoal do Green Aqua. E quero fazer um layout assim, lindíssimo, bonito. Beleza, aí tu monta o aquário ali. Faz o layout. Aí o cara começa a meter um monte de peixe lá dentro, que não era pra botar. Então, assim, ó, aquário plantado, ele é plantado. O peixe é a decoração do aquário plantado. Não é porque tem vidro e água, ele é só pra dar um movimento. Não, não. Ele é pra botar pro meu peixe. A relação de peixe e planta é mínima. É mínima. Quando tu faz um aquário plantado, é pra planta. O peixe é um ou outro pra dar um movimento. Porque tu vai ter vários e vários e vários problemas. Algo está sempre aí. Se tu não tiver muito e muito e muito dinheiro pra ter muita e muita e muita filtragem, e repicar resolvendo todos os problemas que a alga vai gerar... Muitos e muitos e muitos problemas. É? Não faz. Se tu quer ter um aquário cheio de peixe, com um monte de peixe ali bonito, colorido, e aí tem os caras que mesclam sabendo que não é pra mesclar, mas... Ah, beleza, vai lá. Não bota isso num aquário plantado. Por favor. E os caras tem mania de querer, eu quero montar um aquário plantado lindíssimo. E querem encher de peixe também. Não! Encher de camarão, então, pelo amor de Deus. Pelo menos, não suja tudo. E aí tem aqueles maníacos, e aí não é culpa dos vendedores também. Porque tem aqueles maníacos que tem vendedores que orientam. E já aconteceu várias vezes conosco aqui. A gente orienta, fala assim, ó... Não bota peixe aqui. Não bota esse peixe. Bota esse peixe. É só isso de peixe. Aí o cara não se aguenta, vai naquelas pets grandes, sabe? No final de semana, com o filho. Ah, mas o meu filho quis. Ô, merda, não manda. Quem é o pai aqui, rapaz? Quem é a mãe? Quem é o filho? Ah, meu filho gostou. Queria fazer a gradinha pro meu filho. Faz a gradinha pro teu filho, faz um aquário bonito, perfeito, porque não dá erro. Aí vai levar peixe, vai morrer peixe, vai falar o que pra criança? Né? Aí os caras metem. Acarar e aquário de... Em 30 litros. 20 litros. Aí botam, sei lá, neon. Faz aquela mescla louca, né? Nossa. Aí o que é coloridinho, que é bonitinho. Não faz, cara. Não faz. O aquário plantado, ele é direcionado pra ser plantado. O aquário com peixe, ele é direcionado pra ser com peixe. Tu pode ter uma mescla, mas tu nunca vai ter o total misturado. Tá? Simples. Então não cometa esse erro. E vamos ao próximo. Pra poupar dinheiro da garizada aí, pra não perder, né? E poupar vidas, né? Aquários, por favor. Outro ponto principal, não existe peixe limpador. Abraço pro Douglas. Olha aí, o peixe limpa vidas do Douglas. É. Até hoje o peixe tá com vidrex na mão lá. Até hoje o filho dele tá trolando dele. Peixe não vai limpar o teu aquário. Ele pode te ajudar a remover alguma alga de um ponto específico, a remover alguma sujeira de um vidro, uma coisa específica, a comer alguma alguinha específica. Porém, ao mesmo tempo que ele está comendo, ele também está defecando aquela sujeira. O peixe não remove, ele converte. Ele converte essa sujeira, ele modifica essa sujeira em outro tipo de sujeira. Então, assim, o peixe não vai limpar teu aquário. O caramujo não vai limpar teu aquário. Ele não vai comer e depois vai cagar numa sacolinha e jogar pra fora. Ó, joga no lixo de quinta-feira. Ah, mas se for um canister feito de lixeira. Daí é o filósofo, é o cara que vai salvar o mundo. Ah, vai. Quando a sujeira do aquário já tá no canister desenhando uma lixeira. Perfeito, só tocar a lixeira fora e botar outra, né? É. Faz a troca. Inclusive, mandar mais um abraço pro Raí, que é o nosso engenheiro foragido da E-Rai. Filtro morteiro. Filtro morteiro com o cartucho, inclusive... O cartucho, né? O carparo de... O rocambole de perlão é muito bom. Exato. Isso aí serve também pra espantar pombo, né? É, se você plantar e matar, né? Você que tem problema com pombos aí na sua casa, o filtro do Raí também tem essa opção. Diz que na região do Raí não tem um pomba. 15 quilômetros no Raí. Nem morcego, né? Exato. Só dando tiro aqui. Credo. Mas enfim, não existe peixe limpador. Isso é mito. Ele pode ter o nome comum, como limpa-vidro, como limpa-fundo, mas ele não está limpando. E o Raí tá derrubando até drone, né? Ah, o Raí tá derrubando os drones. Os caras vêm filmar com as vezes... Vêm filmar e pegar o projeto. O projeto dele vai ser lançamento. Ele tá... Lançamento de perlão? O pessoal da SpaceX tá tentando contratar ele, né? Fazer lançamento. Mandar pra base... Tô construindo a base lá no Paraná. Então, outro problema grave é colocar peixe a mais falando que depois vai comprar outro aquário. Isso é mentira, seu mentiroso. Fazer aquele meme do cara que vem correndo ao tapão do cara que tá sendo entrevistado. Mentira! Não, cara. Cara, quando os caras falam isso pra mim, assim, ó... Exemplar, tipo, aquele indivíduo... Ah, aquele indivíduo é bonito pra caramba. Tem aquela mancha, tem aquele padrão que eu pedi, sei lá. Aí o cara, pô, meu aquário não tá montado ainda, encomendei meu aquário. Ah, meu, eu vou levar esse aqui e quando chegar meu aquário eu boto ele pra lá. Nesse sentido, ok. Se é um aquário de passagem, tudo bem. Mas você é espertinho disso, pro vendedor... Eu vou pôr pra outro aquário. Tu tá mentindo pra ti mesmo. O único enganado é você não tu. É, e o teu peixe. Ah, coitado do teu peixe, né? Não faz isso. Então, enfim. Vamos pro próximo. Outra coisa que é um erro clássico e que engana muitas pessoas é a indicação de litragem dos filtros, principalmente os chineses. É, os ranghãozinhos, os canes. Aqueles que dizem assim, para aquários de até 100 litros, eles enganaram você. É mentira! É mentira. Ele é para aquários de até 100 litros na movimentação, não na filtragem, não na mídia filtrante. E quem vai filtrar o teu aquário é a mídia filtrante e não a movimentação de água. Entenda que assim, aquele filtrinho de 350 litros horas, ele é feito pra ter essa vazão no nível exato de água do aquário. Que é bem cheio. Que é bem cheio, sempre até o bocal ali de saída do ranghão, por exemplo. Sem as etapas filtrantes. Só o motor. Apenas circulação, entendeu? A hora que tu bota qualquer mídia ali pra segurar onde vai barrar um pouco de água, meu amigo já perde quase 50% da vazão. E tem os canisters chineses com aqueles que falam, faz 2.000 litros hora. Faz. Faz, se tiver descendo uma cachoeira de 2.000 litros hora. Daí ele faz. Daí ele faz. Enfim, vamos lá. Outro erro clássico é não fazer os testes base, como pelo menos um pH. E amônia são os mais interessantes. Amônia é os mais base, né? Base do base do base, pH. Mas não é porque são os mais bases que são os menos importantes. Exato. E a melhor resposta sempre é aquela, quando chega pessoas, às vezes, na loja, como assim. Aí eu quero levar tal peixe, ele fala, tá meu, qual que é o teu pH? Aí ele, ah, o meu pH tá bom. Tá bom pra quem, eu desgraço. Tá bom pra quem? Tá bom, mas tá, o que que é o pH bom? Ah não, tá bom. Tá. Ah, eu já fiz armadilha nessa aí. Olha aí, fazendo armadilha. Ó, o pessoal que é de loja, você que tá tentando aprender aí na loja, ou que quer largar uma armadilha dessa, tipo assim, o cara tá escolhendo... Platir. Platir, tá? pH 7.2, 7.4 até 7.8. Exato. Essa jogada aí. Foi silêncio. Foi silêncio, alcalino, certo? Aí o cara chega assim, tá meu, ele é alcalino. Qual que é o teu pH? Ah não, meu pH tá bom. Tá, tá bom quanto? Ah não, tá bom pra esse peixe. Então tá 6,6. É, tá 6,6, então não tá bom pra esse peixe. Ai, 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 que maldade. Vem pra essa bateria aqui, tá? Vem cá pra bateria, tô com ácido. Tu tem platilata, então tá errado, leva o alcalinizante. Exatamente. Então assim, se o cara não sabe o pH dele, cara, não vende peixe, não tenta ajudar o cara de outro jeito. Mas não fazer testes básicos é um erro de iniciante muito clássico e que acontece muita morte de peixe por causa disso. E o teste de pH simples, um álcool, cara, lábico aqui, né, 12, 13, 14 reais, custa muito mais que isso. Exato. E cara, o pH é um fator importante pros peixes. Sim. Na natureza existe isso, no teu aquário tem que existir também. Não vem com aquela de, ai, meu peixe tá super bem lá no meu pH, é incorreto. Principalmente esses erruelas aí que misturam o Malau e Tanganyika. E acham que tá certo? Ah, é tudo africano, eu posso misturar, são tudo alcalino. Meu amigo, tu vai simplesmente reduzir a vida do peixe. E não vem dizer que tu tá certo, o cara se tua boca vai estudar. Porque pelo menos a gente estuda aqui pra fazer os podcasts. Não, o lado bom é que um dia esse cara vai morrer, daí vai parar de dar essas informações e a natureza vai continuar existindo. Amém. É, que maldade, né, que sangue, né? Não, a gente tá certo. Eu tô puto que eu tô certo. Tu tá certo? Eu acho, eu espero. Eu não sei. Hoje eu não passo frio, eu tô coberto de razão. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas, outro erro clássico é deixar sempre a luz acesa. Peixe não é pra ser abajur. Peixe não vive... Aquário, por favor. É. Peixe não vive num satélite que tá sempre na luz solar. Pegando sempre a luz solar, né? Faca de luz solar. Então, não, não, satélite mesmo, aquele que fica enquanto a Terra tá girando. Ele tá estacionário na frente do Sol. Pegando o Sol sempre, né? Ah, nada a ver se nem existe. Se existisse, a gente veria os pontinhos no Sol quando a gente olha pra ele. É, né? Terra é plana. Exato. Enfim, assim como existe na natureza, tu tem o dia, tu tem a noite. E tu mata peixe se tu deixar a luz muito tempo ligada. Inclusive, quem não tem plantas dentro do aquário, liga a luz só quando tu quiser curtir o teu aquário. Tu vai, assim, evitar algas, tu vai, assim, evitar o estresse dos peixes e muitos outros problemas que a luz pode vir a causar. Peixe na natureza não fica no Sol, ele não tá se bronzeando. Tu não precisa... Eu nunca vi peixe na praia. Tá, mas o Platino tem a escama vermelha pelo excesso de clorofilo, pegar um solzinho. O que? Não? Não é que nem planta vermelha? Hã? Então não precisa de sol? Enfim, não deixe a luz acesa, criança. Exato. Obrigado. No máximo, no máximo, aí, seis, oito, até dez horas de luz acesa pra quem tem planta. Se tiver plantas, é isso. Exatamente. Outra parte, alimentar os peixes demais. Isso é um erro clássico. Cinco pessoas moram naquela casa, cinco pessoas alimentam uma vez por dia. Excesso. Ou aquela... Ah, mas ele tá sempre com fome, sempre que eu chego no aquário estão pedindo comida. Não, por favor, não façam isso. Os peixes pedindo iFood, né? Deixa o celularzinho do lado ali. Vocês têm que entender que isso é um instinto natural do peixe. O peixe não sabe quando ele vai se alimentar de novo. Na natureza, ele não tem ração disponível. Então, toda oportunidade que ele tiver de comer, ele vai comer. E sim, o peixe identifica de onde vem o alimento dele. Então ele sabe que é você que dá a ração pra ele. Portanto, ele sabe, ele interpreta isso, a proximidade de você no aquário, que ele vai receber a ração. E ele fica sempre pedindo sim, justamente por isso. Ele não sabe quando ele vai comer de novo. Só que ela pode ser a última vez que ele vai comer. O pessoal fala... Ah, a memória do peixe é curta, dura 4 segundos. Cara, quem foi o animal que falou isso? Peixes como ciclídeos? Com certeza nunca é o peixe. Peixe como ciclídeos tem uma memória... Ele reconhece o dono, pode ser treinado e tal. Não foi uma comida que disse isso. Com certeza não. Mas? Então assim, tente alimentar, tente manter uma rotina de alimentação do peixe de no máximo duas vezes por dia, poucas quantidades. Em pouquíssimas quantidades. Vem no rótulo uma informação muito genérica, que é, dê um alimento que seja consumido em poucos minutos, às vezes poucos segundos, enfim. Cara, a ração é muito, muito pouca. A ração, na verdade, ela tem que ser um complemento para o teu peixe. Dos elementos traços. Então, com certeza tu mata o teu peixe com excesso. Raramente o peixe morre com fome, assim, não ser em excesso. De tipo, deixar o peixe comer mesmo. É, quase um mês, assim que nem. Não, vai dando ração aos pouquinhos, a ração é muito pouca. Simples assim. Não fazer, outro erro, não fazer a manutenção programada. Deixar para fazer a manutenção só quando tu olha que teu aquário está sujo. Putz, aí já é um sinal horrível. Meu amigo, se tu olhar para o teu aquário e tu ver que teu aquário está sujo, é porque já passou muito do tal. Ai, mas minha água está cristalina, cara. É, nitrogenados que não enxerga. É, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou prender alguém dentro de uma sala, eu vou ligar, abrir o botijão de gás, né? Aí a pessoa assim, eu estou morrendo, asfixiado. Não, o ar está limpo. É, está limpinho, não está vendo nada. Está doido, maluco? É mais ou menos isso que acontece dentro de um aquário. Exatamente. Os nitrogenados, esses gases, amônia, nitrito, nitrato que estão ali, eles estão literalmente asfixiando teu peixe. Queimando a branca. Queimando as grãs, queimando as brancas ali, fazendo que teu peixe não consiga respirar, ele está sendo totalmente intoxicado dentro do teu aquário. Daí tu olha assim, ah, mas a água está tão cristalina, está limpinha. Sim, ok. E os peixes morrendo. É, não sei o que pode ser. Peixe está morrendo em todos os meses. Reposição de água que evapora não é manutenção. Não, só evapora água pura. Então, a manutenção, ela tem que ser programada de, no mínimo, no mínimo, uma vez por mês, 30% da água e limpeza dos filtros. Quer fazer o certo? Uma vez por semana, está no Domingo Livre, troca um pouco de água do teu aquário, dá uma mexidinha nele, faz uma limpezinha legal. Tudo isso que a gente está falando aqui, tem episódios exclusivos só disso. É, cada assunto que a gente falou, isso é o grande resumo. São compiladas para o iniciante. Exato. E para o lojista, é interessante também. E aí, a gente quer entrar no último ponto. Agora, comece a atirar nas crianças de perto. É, agora, por favor, eu gosto 18 mais. A gente puxa os facão, puxa os armes aqui. Cruzada mesmo. Rodrigo está com o facão cruzado nas costas. Jamais. Primeiro, achar que o peixe tem custo. Que ele vai se pagar com o tanto. Achar que aquilo tem valor. No sentido de quê? Ah, mas o meu peixe viveu quatro meses. Mas era um platizinho. O platizinho custa três reais. Eu compro outro. Cara, pelo amor de Deus. Se você tem esse pensamento... Isso dá raiva. Sim, com certeza. Porque se você tem esse pensamento, você está mexendo com uma vida. Entendeu? Ah, não é porque é um peixinho. Cara, peixe devia custar 300 pila cada um. Unificado, sim. Sim, qualquer peixe. Unificado? Exato. Porque daí é matar o valor dos pequenos, dos grandes, e aí é dar um equilíbrio bom. Ah, tá. Porque assim, aí, tu que tem esse pensamento que está ouvindo agora, tu ia entender que cada vida tem o seu valor. E não é barato. Não. Porque assim, quando morre um peixe dentro do teu aquário, ele está sempre te indicando o problema. Assim como poderia morrer um peixinho de dois reais, também poderia morrer o de mil e quinhentos. E aí, se é o de mil e quinhentos, tu sente, né? Ah, e tu chora, né? Tu chora, tu fica triste. Mas se é o de dois, é só comprar o outro. E cara, isso me dá uma raiva. Dá uma raiva porque tu tem tratamentos diferentes pelo valor, pelo custo do bicho. Exato. O que é totalmente errado? É totalmente errado. Todo peixe deveria ser tratado, todo peixe deveria ser cuidado como o ser vivo, como o indivíduo único que merece todo o cuidado, porque tu é o responsável por ele. Cara, entenda que... A gente não tá brincando que... Não, com certeza não. Fazer teste de fazer, enfim... Tanto que, vocês sabem que a gente sempre bate na tecla de uso produtos para aquário porque foram testados para peixes ornamentais no aquário, no ambiente dele. Pra te não fazer o bicho sofrer, cara. Isso aí é tão... É tão ignorante. Ao meu ponto de vista, é tão burro. Pra mim, ao meu ponto de vista, nunca precisaria ter sido dito. Não, mas tem que ser. No sentido... Não, assim, mas... Claro que tem que ser dito, sim. Mas, assim, é algo que não deveria ter sido dito nunca na vida. Algo do tipo... Cara, não usa fertilizante pra planta em aquário. Fertilizante de aquário é aquário. Não usa o bicarbonato de sódio que tá na farmácia no aquário. Porque essa porcaria foi feita pra ser vendida na farmácia. Não tá escrito o rótulo para aquário. Para a zia é aquário. Se o vinagre que tu compra no mercado é pra salada, é pra salada. Não tá lá pra salada e pra aquário. Lufthal não é pra peixe. Não, não é pra peixe. Se tivesse lá, estaria no rótulo. Então, assim, cara, é um negócio tão idiota, tão imbecil ter que falar um negócio desse pras pessoas. E, tipo, assim, não usa um produto que não está escrito que não é para aquário. Porque a gente vive numa indústria em que ela gosta de ganhar dinheiro com tudo que ela puder. Capitalismo puro, meus amigos. Então, assim, se um produto servisse pra aquário, cara, os caras iam botar no rótulo que ia servir pra aquário. Porque é mais um nicho que eles iam atender. Iam ganhar mais dinheiro. Iam ganhar mais dinheiro. Mas eles não botam isso. Porque não atende a porra do aquário. Exatamente. Então, assim, tu é responsável por isso. Quando tu mesmo também faz lá. Ah, mas eu fiz numa emergência. Mas muitas vezes, a tua emergência é assim, ó. Ah, eu fui. Meu aquário, sei lá, alcalinizou. E eu preciso dele estar... Fique ácido. Mais baixo. Aí eu vi lá que o pessoal bota vinagre. E aí na emergência eu fiz. Pelo amor de Deus. Não, não, mas só um pouquinho, peraí. Na emergência não. Porque tu tem lojas que muitas vezes estão abertas. E aí tem o caso dessas pets grandes. Que tu tem produtos específicos, mas aí tu olhou o produto lá. Ah, mas é muito caro isso aqui. Ah, 25 reais no significante aqui. Não, credo. Não vou gastar. Vou gastar 2 pilas no vinagre. Então tu é culpado disso também. Porque tu faz o que é mais fácil. Tu faz o que é mais baratinho. E a responsabilidade é tua. Então assim, se tu não for fazer o que é o certo pra fazer num aquário, não faz. Não tem aquário. E aquário não é caro. A gente aprovou por várias e várias e várias opções e vários motivos que aquário não é caro. Só que as pessoas às vezes querem fazer o aquário que elas não conseguem fazer. Seja financeiramente ou seja tecnicamente. E aí eles querem inventar. E aí como é que eles vão remediar isso? Fazendo essas porcaria. Fazendo essas gambiarras. Então a culpa também sim. A culpa é de ti que tá usando essas porcaria. E que tá fazendo isso aí. Então não dê ibope pra essa galera. Não faça. E se você fizer, faça quieto sozinho na sua casa e não fala pra ninguém. Não divulgue isso daí. Ai que pra mim deu certo. Cara, ninguém quer saber. Não é um orgulho. Não se orgulhe de fazer uma merda no teu aquário e divulgar pros outros. É que nem o cara que rouba a imposta. Ah, roubei daqueles otários. É. Ridiculous. Então tu não é exemplo por ninguém então. É uma vergonha na verdade. Exato. Então assim, quando tu quer ter um aquário, te prepare pra aquele tipo de aquário. Se prepare pra aquela, o material que vai ser, pesquise bastante, estude bastante, saiba onde tu vai e não tenta a alternativa. Você vai estar mexendo com vidas, meu amigo. Então se prepare para cuidá-las. E uma das coisas que agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado... Exato. Agora que a gente não começou, né? Tava leve, né? Não, não tava. Mas enfim. Recentemente, por causa da pandemia, houve um boom de redes sociais no aquarismo. Recentemente, não. Sempre existindo. Não, isso foi um pico por causa da pandemia. Mas no sentido assim, ó. Aonde o iniciante ia buscar a informação? Internet. Primeiro ponto. Internet. Aí na internet tu tem Facebook, tem WhatsApp, tem os vídeos no YouTube. Antigamente tu tinha mais os fóruns, agora não tem mais tanto fórum. Não é tanto. O fórum é mais antigo, caiu pra caramba. E aí nós temos o cruel. É. O ruim. Porque geralmente quem produz material pra esses nichos aqui, perceba uma coisa assim. Vamos lá, pessoal. Não é difícil pensar nisso. Vamos botar uma cidade que nem São Paulo, sei lá, tá? Eu acho que é a cidade que a gente pode usar como referência, porque tem muita loja de aquarismo. Sim, tem muita aquarismo. Se a gente for botar a proporção de São Paulo lá, sei lá, vai ter 80 lojas de aquário. Porque tem 100 lojas de aquário em São Paulo. Aí tu cria um grupo de WhatsApp. Aí tem um grupo de WhatsApp. Tu acha que realmente tal 100 lojistas, 100 distribuidores, 100 atacadistas estão lá respondendo todas essas dúvidas e perguntas? Não. Existem 100 pessoas que também tem dúvidas, que também tem perguntas, que não vivenciaram tecnicamente nada desses problemas. Que é só achismo em cima de achismo. De eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, eu acho que o sal grosso funciona no meu aquário. Né? E aí o cara vai por algum outro motivo que não se sabe o porquê. O cara faz tal procedimento e aquele procedimento momentaneamente funciona. Ah não, funciona. Agora eu sou técnico disso. É? Não. É que não, eu sou o rei da gambiarra. É que não, eu sou o grosso. Sal grosso, os caras fazem umas merdas com o sal grosso. Aí bota lá, aí o peixe dá uma leve recuperada, alguma coisa, porque dá um choque no bicho, né? Claro. Susto. Aí o bicho parece ali que tá melhor, depois morre, a grande maioria morre. Mas aí parece melhor, aí o cara virou técnico de sal grosso. Ah não, usa sal grosso assim, tal dosagem, eu fiz assim, funcionou, tudo perfeito. Mas depois quando morrer o bicho mesmo eles não falam, né? É, não fala da biologia que morre também, pela sanidade. Bom, eles não falam nada. Não. Então, cara, na internet, geralmente, quando tu tá buscando ajuda, tu vai encontrar muitas outras pessoas que também estão buscando ajuda. Grupos, em sua maioria praticamente, não são feitos de pessoas técnicas. Não. São feitos de outros aquaristas que estão muitas vezes compartilhando experiências, só que a experiência que aconteceu no aquário dele, não é a mesma experiência que vai acontecer no teu aquário. E são muitas e muitas variáveis. Parâmetros totalmente diferentes, pessoal. Entendam isso. O que vale pra um, não vale pro outro. E os caras não têm essa noção, eles não têm essa noção. Que tu tá te apoiando, tu tá buscando ajuda em alguém que também tá buscando ajuda, ele tá pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que problema é isso aqui? E aí, não tem, os caras não tem a capacidade de ir lá estudar, pesquisar, ler um artigo que seja. Ai, mas tá em inglês. Pô, o Google Tradutor hoje é a coisa mais fácil. Em 2020, se tu não souber traduzir um artiguinho, meu amigo. Se tu entrar pelo Google, tem uma paginazinha ali em cima, tem um iconezinho que tu só clica ali, né? Ele faz sozinho. Mas, poxa, cara, e eu fico muito contente que lá, pelo menos no nosso grupo, o grupo da Aquarius Bizarro, tem um pessoal que vai lá e estuda, sabe? Que o cara lê artigo. Que ele vai lá e ele fala com fundamento, quando chega alguém e fala assim, olha, eu tô com tal problema. Principalmente lá o Douglas, o Miguel, o Daniel, cara, um monte de gente. Sim. Os caras vêm, não, tá aqui, ó. Tem esse ponto aqui, tá escrito aqui. O Douglas, principalmente, que ele vem sempre com os livros do Eduardo Fonseca. É, vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Pá! Não, né? Um carteiraço. Né? Chega no... Não tô achando nada. Se eu fosse pago pra achar, eu era campeão de Procure Wall-E. Os livrinhos, né? Aqui, ó. Tá o fato, né? Na tua cara. E aí o pessoal vai falar o quê? Não tem o que falar, porque tá ali mostrando o resultado, mostrando, aplicado mesmo a ciência atrás, enfim. Então, tem muita armadilha disso aí. Infelizmente, muitos novatos caem nesses grupos que não têm responsabilidade nenhuma com o teu aquário, porque eu aposto o que tu quiser, que se der problema no teu aquário, se tu perder a tua fauna, se tu perder os teus peixes, o cara que te deu o conselho lá no Facebook, o cara que te deu o conselho ali no WhatsApp, ou aquele vídeo daquele merda que tu viu lá no YouTube falando pra fazer isso aí, ele não vai na tua casa arrumar o teu aquário, ele não vai te reembolsar. Exato. E um abraço pra aquele pão com banha, qualquer um deles, na verdade, né? Tem vários, né? Que vende curso e ainda tem vídeo explicando como usar sal grosso no aquário. Mas esse é o campeão, né? Não, esse daí, cara... Ciência pura, né? Tem que bater palma pra um merda desse. Ciência pura? Aplicada... No rabo dele, se assim for. Obviamente. Bom, se tu chega nesse ponto de que o nível dos grupos, entre aspas, do nível de várias pessoas são assim, o nível dos cursos é o mesmo. Exatamente. Um monte de PDF acumulado. Copiado de qualquer lugar. De qualquer lugar. Sem responder pergunta nenhuma. Não, responder uma pergunta uma vez. Pode botar Kingo com cascudo? Pode. Ah, esse aí eu vi. O cara vem de curso e eu vi essa aí, o cara responde essa aí. Que poderia colocar que não ia ter problema nenhum. O rabo dele. Não, e o cara vende curso e vende curso pra lojista ainda, né? Então, esse é o nível do nosso aquarismo no Brasil. Exatamente. E aí, nós estamos aí de graça. Só ouvir. Você pode ter informação. Toda informação com um pouco de humor. Não são os dois merda que falam de aquarismo? Não, patrocinados. Principalmente... São bostas. Ah. Mas a gente dá informação e a gente dá a fonte, né? Esse é o ponto principal. A gente não vive de achismo. Exatamente. E a gente garante o resultado. A gente garante que o seu peixe vai ficar bem. E a gente já deu a cara a tapa, como a gente faz sempre. Se der problema, algumas das informações que a gente passou pra vocês, a gente sim se disponibiliza pra arrumar o teu aquário, cara. Porque a gente tem certeza que não vai dar problema. São coisas testadas, né? Exato. Agora eu quero ver se esse merda que falou pra te tocar 200 gramas de sal grosso pra cada 40 litros lá, vai arrumar a hora que teu peixe morrer. Só pensa nisso. Pensarei. Mas... Obrigado. Eu vou ficando por aqui. Não foi com tanta raiva. Mas eu agradeço a todos que estão nos ouvindo. Foi as armadilhas que os iniciantes caem muito e tem mais. É. Exato. Mas, enfim. Obrigado a todo mundo. E eu fui. E preparem, episódio especial, episódio que vem. Próximo episódio vai ser o episódio especial. Especial. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando aqui. Então, pessoas. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de armadilha para iniciantes no Aquarismo, envie um e-mail para aquarismobizarro.com. E, por favor, siga nós lá no Instagram, Aquarismo Bizarro. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Obrigado.